Você vai ver agora exclusivo, uma rotina de corridas ilegais de carros potentes na Zona Oeste do Rio. Os chamados pegas acontecem em vários horários e à noite os moradores não conseguem nem dormir. A Polícia Civil investiga um grupo que organizaria esses pegas na Zona Oeste. A reportagem especial é de Rodrigo Gomes e Jackson Silva. Rodou! Madrugada de quinta-feira. Carros turbinados, com equipamentos que permitem uma velocidade de mais de 200 km por hora. A concentração dos veículos acontece neste posto de gasolina, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Aqui tem exibição, para mostrar a potência do veículo. E com direito à plateia. Pareu! Segura, pião! Ah, não me dá! Os carros seguem pela Avenida das Américas, uma das principais da região. Pega, acontece perto de uma viatura da Polícia Militar. Tudo é gravado por moradores, que não conseguem dormir com tanto barulho. Na janela deste prédio, um morador fala sobre o episódio. É muito carro chegando. Este morador, que não pode ser identificado, diz que já falou com as autoridades de segurança. Mas nada foi feito. As avenidas da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes viraram pistas de corridas perigosas. Os pegas acontecem em diferentes horários e em diversos pontos do estado. É desnecessário dizer também do perigo que é carros e motos andando a mais de 200 por hora numa avenida, que é uma avenida onde muitas vezes nós temos que estar voltando do trabalho tarde, que a gente pode estar atravessando para ir num local de urgência, ou a gente pode estar tentando levar o nosso filho no hospital. Em maio deste ano, houve uma força-tarefa para combater um grupo que organiza corridas ilegais com carros de luxo. Na ocasião, 27 veículos foram apreendidos. Eles começam muito tarde, começam por volta de 11h30, com local e data marcada. São carros e motos que não baixam muitas vezes de 30, 40 veículos andando a mais de 200 por hora na nossa janela. Parece que nós estamos na beira de um aeroporto toda quinta-feira. O delegado, responsável pelo caso, afirmou que a investigação continua. Se houver evidências de que eles participaram novamente de rachas de competição automobilística não autorizadas, sem dúvida, podem haver novamente as apreensões. E a posição institucional da Polícia Civil é de que esses bens devem sim ser alienados com a finalidade de que não voltem a praticar esses crimes.